Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Essa aqui o My Green Face Vai pra todas as novinhas Senta no Inmixerecão Caralho, Kika no Inmixerequinha Tenta no Inmixerecão Kika no Inmixerequinha Tenta no Inmixerecão Kika no Inmixerequinha Pra as piranhona desse baile que tá louca Doida para sacanagem, paz danada e passa peca Pra as piranhona desse baile que tá louca Doida para sacanagem, paz danada e passa peca Vai! Passa a cabeça do pau Botinha do cruzinho dela Passa a cabeça do pau Botinha do cruzinho dela Passa a cabeça do pau Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai E por que empurra uma vez A piranha pede mais Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai! Vai! Senta essa bunda no chão Vai! Vai! Kika essa bunda no chão Vai! Vai! Bate essa bunda no chão Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura pra você vir ebola Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada 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 Esse é o DJ Lemix O brabo na produção